1.200 metros quadrados de churrunha Harmonize Móveis no centro de Balneário Camboriú. Hélio, do que eu compro aqui na loja? Como é que é a condição de pagamento? Hoje nós temos uma condição de pagamento especial, que é o preço de avista em 12 parcelas. Você pode estar tanto optando para fazer no carnê ou no cartão de crédito. Fazem quantas vezes? Em 12 parcelas, sem juros para o cliente. Tá. Vocês também têm uma promoção especial que é para mobiliar um apartamento inteiro. Me explica. Rapaz, nós temos aí um pacote que chama apartamento imobiliado. Você tem a mobília para um apartamento completo. Temos um precinho especial por R$ 11.900 ou 24 parcelinhas de R$ 590. Harmonize Móveis na 4ª Avenida, número 730. Horário de atendimento da loja? Das 9 horas da manhã às 18h30, sem fechar para o almoço. E no sábado, das 9 às 17h. Vem para Harmonize Móveis!